Fala galera, você está no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos pra vocês de hoje. Pô rapaziada, ontem a Microsoft fez um evento que a gente cobriu lá no Flow Games, foi muito legal, muito obrigado a todo mundo que participou, e mostrou 5 jogos, tá? Eu vou deixar de lado aqui o Elder Scrolls Online, que esse jogo eu realmente não sei nada, eu sei que aqui no Brasil quase ninguém joga e tal, vamos falar dos outros. A gente teve o Forza Motorsports, que mostrou aí o nível, o alto nível de qualidade da franquia Forza mais uma vez. Simulador, né, de carro, mostrando vai ter não sei quantos milhões de carros, aquela coisa que sempre tem no Forza. O negócio é que eles não falaram a minha grande dúvida, o nome desse jogo é Forza Motorsports, só, não tem um número do lado, é a primeira vez que faz isso desde que lançou o primeiro, e eles não explicaram o porquê disso. O que nós especulamos é que o Forza se tornará uma coisa única, e não terá mais outras, mais Forza depois, vai ser só esse e ele vai ficar sendo atualizado todo ano pra adicionar coisas novas e ir crescendo e troço ficar um tamanho gigantesco. Acredito que essa é a intenção, mas eles não falaram, mas tudo que foi mostrado o Forza ali, realmente, em termos gráficos, é completamente impressionante, e Forza sempre entrega isso. E novamente, galera, eu gosto de simulador de carro, Forza é a grande referência, né? Obviamente de videogame, né, que eu já vi gente falando, não, porque Forza é um simulador de videogame, galera. Eu sei que tem simuladores insanos, é outra parada, a gente tá falando de videogame. A gente teve também, né, um jogo novo anunciado do Shinji Mikami, do estúdio dele, do Tango, né, que fez Evil Within e fez Ghostwire em Tóquio, que foi o Hi-Fi Rush, um jogo, né, cartunesco de ritmo e combate. Eu não joguei ainda, acho que parece ser bem interessante. Já foi lançado, foi legal, tipo, já tá lançado, só baixar, tá no Game Pass, você pode jogar e testar e ver o que você acha desse jogo. Também foi mostrado o Minecraft Legends, né, que é um novo Minecraft, que é bem diferente do que a gente tá acostumado com o Minecraft e eles focaram muito no PvP, né, é que vai parecer, eles tão misturando o Minecraft com MOBA, né, com tipo LOL e tal, é o mundo, e meio Warcraft também um pouco, tem umas pegadas assim que você vai ter o mundo, vai construir base, vai lutar contra os inimigos, você pode juntar, e foi revelado que vai ter uma história também e você vai poder zerar o jogo com seus amigos em cooperativa e ganhou a data também, 18 de abril sai o Minecraft Legends. É, eu não sei se esse jogo vai me pegar assim, né, eu joguei muito Minecraft na minha vida já, muito, por muitos e muitos anos, e eu, eu não, cara, talvez eu não tenha entendido ainda muito bem o que pode me pegar nesse jogo. O PvP eu sei que não vai, o PvP não é a parte que me interessa nesse Minecraft Legends, que vai me interessar a questão da campanha e tal, vamos ver como é que vai ser feito isso, mas 18 de abril vai ser lançado. E o outro jogo que também foi mostrado é o Redfall, tá? Esse, esse me animou legal, porque eles mostraram bastante coisa do mundo, mostraram bastante gameplay, coisas interessantíssimas, né, com os vampiros, a ambientação do jogo tá muito boa, tá? Então o Redfall é um jogo aí pra ficar atento, e também tem data de lançamento. Dia 2 de maio, o jogo aí que dá pra ser cooperativa com até 4 pessoas, o que eu acho ótimo, né, certamente jogarei com os meus amigos pra tentar aí salvar a Redfall dos vampiros. E olha só, hein, a Riot Games foi hackeada e foi roubado o código-fonte de LoL e do TFT. Ai, Deus. No fim de semana, nossa análise confirmou que os códigos-fonte de League of Legends, TFT e uma plataforma anti-cheat foram furtadas pelos invasores. Hoje, recebemos um e-mail de resgate, desnecessário dizer que não vamos pagar. Eles fazem, roubam um código e falam assim, ó, a gente não publica isso aqui se vocês pagarem tanto. A Riot falou que não vai pagar. Embora esse ataque tenha interrompido o nosso ambiente de desenvolvimento e possa causar problemas no futuro, o mais importante é que continuamos confiantes que nenhum dado ou informação pessoal dos jogadores ficou prometida. Confia. Sempre confia nas empresas grandes quando são hackeadas, quando elas sempre dizem que nunca vai ser roubado. Ó, se eu fosse você, eu trocava sua senha nas coisas da Riot, tá? Qualquer exposição no código-fonte pode aumentar a probabilidade de surgimento de novos cheats. Desde o ataque, trabalhamos para avaliar seu impacto no anti-cheat e nos preparar para implantação e correções o mais rápido possível se necessário. Mas os caras roubaram o anti-cheat também. Que suízo. O código-fonte foi obtido ilegalmente e também inclui vários recursos experimentais, embora esperamos que alguns desses modos de jogo e outras mudanças cheguem aos jogadores. A maior parte desse conteúdo está em protótipo e não há garantia que será lançado. Estamos comprometidos com a transparência e divulgaremos o relatório completo no futuro, detalhando as técnicas dos invasores, as áreas onde os controles seguros da Riot falharam e as medidas que estamos tomando para garantir que isso não aconteça novamente. Fizemos muito progresso desde semana passada e acreditamos que consertaremos as coisas no final de semana, o que nos permitirá permanecer em nossa cadência regular de patch daqui para frente. As equipes de League e TFT irão atualizá-lo em breve sobre o que isso significa para cada jogo. Então a gente imagina que ainda terão outras consequências nessa situação. Os hackers estão demais, hein? Rapaz, se você pegar aí no último ano, né? Nos últimos 365 dias, a quantidade de empresas que foram hackeadas e que o código-fonte roubado foi insana. Agora a Riot, um jogo tão grande que o League of Legends, a Riot deveria ter melhores defesas, mas a gente sabe que não é bem assim que funciona. Outra coisa também é que o código-fonte, dependendo de quem eles venderam, os outros podem fazer jogos com toda a tecnologia, todo o conhecimento do League of Legends já de cara, o que é muito grave, né? Vamos ver o que vai acontecer aí no próximo desenvolvimento dessa história. E olha que coisa louca, galera! Não sei se vocês estão acompanhando, mas a Blizzard anunciou que vai vazar da China, tá? E a parceira que eles tinham lá era a NetEasy. A NetEasy, a empresa NetEasy, destruiu uma estátua de World of Warcraft em protesto à Blizzard e fizeram uma live! Eles fizeram uma live nos canais oficiais deles, para 30 mil pessoas que estavam assistindo na hora, destruindo a estátua do World of Warcraft por causa do rompimento que eles tiveram. Bizarro, né? Olha aqui. Toda depredação ocorreu em uma transmissão ao vivo pela NetEasy, que foi acompanhada por 30 mil pessoas simultaneamente, segundo o World of Warcraft. O canal chinês, Chai King e NDS, também capturou imagens de destruição e mostrou participantes recebendo chá verde em copos da Blizzard. De acordo com informações, essa ação faz jus a um xingamento chinês, onde pessoas que aparentam ser inocentes acabavam se revelando manipuladoras. Uma clara alusão de como a companhia vê a desenvolvedora americana. Rapaz, o negócio ficou... Ficou sério! Cara, eu nunca tinha visto isso. Cara, a NetEasy é uma empresa bilionária, tá? Empresa gigantesca. Eles mesmo faziam uma live pra depredar um patrimônio... Cara, que coisa doida isso. Nunca vi uma empresa fazer um negócio desse, mas... Mas não é NetEasy que tá fazendo o Diablo... Rapaz, pera aí. É, rapaz, o Diablo imorto é da NetEasy, né? Como é que vai ficar essa... Como é que vai ficar essa... Essa relação aí? Que coisa doida isso, hein? E olha só, um rumor... Aponta... E eu não duvido nada... Que o novo jogo do skate... EA... Terá... Lootbox. Como? Assim, eu... Eu... Eu tô inclinado a acreditar, ok? Errumou. Mas vamos lá. A Full Circle, que é a desenvolvedora, não reagiu diretamente às informações avançadas pelo Insider Gaming e não negou a existência de caixa de loot para cosméticos. Mas assegura que não é um jogo pay to win. Através de Twitter, o estúdio assegurou que não pode gastar dinheiro real pra ter vontade de gameplay. Não terá que pagar pra acender nove horas no mapa e não terá que pagar dinheiro real para comprar caixas de loot. É, isso não desmente a existência, né? É... Das caixas de loot, mas assegura que são caixas de loot ganhas ao jogar o jogo original e não investir no dinheiro real. Confia! Confia no estúdio da EA sobre caixa de loot e não ser pay to win, confia! Pode ser que no lançamento não seja. Aí um mês depois vira. É bizarro. Mas tá aqui, ó. Quem diz é um Insider Gaming, conhecido e revela antecipadamente essas informações. De acordo com as fontes do site, Skate terá atualmente uma fase pré-alpha e quem está testando o jogo fala em Swag Bags, que seriam essas caixas de loot no jogo da EA. Para obter o Swag Bags, terá que jogar o Skate e obter Stars, moeda digital, ao completar desafios. Por enquanto, não foi confirmado se vai ter uma loja pra comprar isso aí com dinheiro real. Ah... Então assim, o próprio cara já entregou aqui. Ah, você não vai gastar dinheiro real no Swag Bag. Claro que não, porque você usa a moeda virtual. Mas a moeda virtual você vai pagar pra comprar, não vai? Olha só... Assim... Olha só... Que... É... Que... Nossa! Aqui. A EA permitirá haver um dos cinco itens de cada caixa de loot sempre que tentar receber o item duplicado. O jogo vai trocar por outro que ainda não tem na coleção. No entanto, essa ação existe usar Hype, que é uma outra moeda digital. Então tem mais... Ai, Deus. O jogo foi revelado que ele é gratuito. Só que caixa de loot é a pior mecânica de monetização para o consumidor. Pra empresa é ótimo. Caixa de loot é um caça-nique, é um cassino online. Que eles controlam as probabilidades. E é pra farmar dinheiro, que nem a gente faz com o FIFA. Então, assim... Tudo isso aqui indica que esse jogo vai ser um caça-nique do cacete, como a EA adora fazer. Vamos ver quando lançar. Bom, galera. Eu vou finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, não esqueça de se inscrever. Clica no gostei e comenta. Até a próxima com mais um jogo, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas Pedro Negri